Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sem por que, sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender O que você diz? Tipo, quando você sonha Quando você sonha assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Ou vá embora E não volte mais E não volte mais Ou me leva a sério Como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Morro de saudade Morro de saudade Se sentir verdade Sentir verdade no que você diz Ou me leva a sério 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 E não volte mais Obrigado por essa Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Você diz que não tem graça Amar assim Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Eu percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou o infinito Parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre duas mãos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim E o seu jardim Sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E a gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Moro num lugar Numa casinha inocente Do sertão De fogo baixo Aceso no fogão Fogão A lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas Leiteiras Um burro Uma baixada Que beira Um violão E umas galinhas Tenho no quintal Uns pés de fruta E de flor E no meu peito Por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu No caminho Do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu Na lagoa Sou eu No caminho Do meu sertão Uma vez e outra Vou Na venda do vilarejo Pra comprar Sal grosso Cravo E outras coisas Que fartar Marvada Pinga Pego meu burrão Faço na estrada A poeira Levantar Qualquer tristeza Que for Não vai passar Do mata Que vida boa Carro quando vou Depois da curva Tem alguém Que chamo Sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu Na lagoa Sou eu No caminho Do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu Na lagoa Sou eu No caminho Do meu sertão Que vida boa Já sei de que que você lembrou, Léo Você se lembrou agora Da pracinha Lá de Abricampo Minas Onde a gente foi criado Onde a gente começou cantando, né? E foi Vou fazer mais uma aqui pra ver Mareira pra acender Um céu pra se olhar Tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Ei, ei, ei Não Nos nossos lábios Todas as palavras Nada dizem Nos nossos olhos Tudo que já vimos Foi vertigem E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mais nada normal Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Ei, ei, ei Ei, ei Dos nossos lábios Todas as palavras Nada dizem Aos nossos olhos Tudo que já vimos Foi vertigem E é tudo tão real Mais nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Mais nada normal Os nossos lábios Todas as palavras Nada dizem Aos nossos olhos Tudo que já vimos Tudo que já vimos Foi vertigem E é tudo tão real E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real E é tudo tão real Mas nada normal É tudo tão real Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Beito pra assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu cuidar do chão Trabalho cantando A terra e a inspiração Deus e eu No sertão No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao chão E eu No sertão No sertão Lerê Lerê Veja só Veja só Afinal Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Ó Aquela hora você puxou alto Agora você puxou barro Vou pedir pra você Sobe o tom aí Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor Pra gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco E pouca, pouca solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Não, I've been going to last long Minha alegria passou Minha alegria passou Minha alegria passou Minha alegria passou Minha alegria Track Minha alegria passou Minha alegria poo Minha alegria foi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto